Depois a gente já toma um banzinho. Ai, não. Tinha que ter um rodo, né? Então. Eu te quero mais do que eu. Eu te quero mais do que eu. Você já gostou da pornaça aí? Não, isso que eu ia te perguntar. Eu só esfreguei aquele limo todo. Vai tirar o cheiro um pouco aí? É. Vamos lá. É a última coisa, cara. Aqui não tem erro, cara. João, como é que tá trabalhando na casa de mulher? Não tem tempo bom. Tem tempo ruim, tem tempo ruim. Hoje eu tô me surpreendendo, cara. Como é que é isso? Galera trabalhando. Angeliz mesmo virou uma máquina, né? Quem? Angeliz. De que tá falando? Oi? Não, ela falando que trabalha pra caralho. Nunca trabalhou na vida. Tá maluco? Daqui a pouco eu vou ter que falar pra ela. Ô, Angeliz. Cala a boca, Gabriel. Mas até falar mais alguma coisa pra assistir. Claro. Cara, isso aqui o Rodrigo que você tá vendo lá está dando muita risada. Eu já fiz. Rodrigo. O cabelo que você saiu. A gente fazia muito esses campos juntos. A gente tava fazendo de balde aqui, cara. Daí eu peguei ele. A gente tava com um monte de balde, né? Daí eu peguei ele agachadinho assim. Eu não aguentei, cara. Catei um balde nas costas dele, cara. Nossa. Anda dizendo por aí que você engordou. Tem sincrafone, é do doutor. É. Pode falar. Vamos olhar aí. Você trabalha com o balde, eu aqui cheio de... Deixa eu ver isso aqui, né? always. O futuro que deve. Moltança, nele recebeu aqui um gielinho... Tem alguma coisa que deveensar. A ver, claro, não é muito legal. Sempre que deve ser suger também mesmo. Dem ship no ar Between D'Ardix, não é muito legal. Aí já. Não, se era rádio aí, eu ia. Você tomava energético direto também. Tomava? Opa! Tá bom pra outra não. Era muito caralho. Mas os bichos eram todos na sequência? Ou tinha algum que tocava tarde? Era tudo na parte da manhã? Não, não tinha. As cabritinhas, eu ia ensinar ela umas 6 horas. Eu ia saber orar também. Tipo, quando era o pôr do sol, eu tinha que recolher as cabritinhas. Era tudo diferente. A vaca era 5 e meia da manhã. É o que eu falei pra eles. Quando a gente fez uma atividade pra tirar leite e tal, eu falei, cara, se tiver essa vaca, vaca se ordenha às 5 horas da manhã. Vaca se ordenha às 5 horas da manhã. Nossa, e era difícil. Ia buscar uma outra antrologia, sombrio o negócio. Não vá batirar medo da vaca. Eu vi uma vez a avestruz com você, cara. A avestruz indo pra cima, assim, você já não sabia mais o que você queria fazer com a avestruz. Aí você falou, tá bom, vai. Então vai ficar aí nessa porra aí. Você pulou a cerquinha e ficou lá, porra, cara. A avestruz não sai daí. Acho que foi o Felipe que chegou lá, hein? Ai, foi a Roberta essa aí. Foi a Roberta? A Roberta tava com medo, porque ela não sabia. Eu não fui na avestruz, não. Não, a avestruz tinha saído do... do cercado, eu acho. Caiu? 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 Caiu inteira, né? Caiu inteira, moleque. Essa porra pega na testa. Agora roda aqui pra cá um pouco, sabe, né? E joga nesse ralda ali. Tá cheirosa a cozinha. Esse tapete aqui que é fedido, mano. Foi o pôr do sol aqui. É que eu ia inteira, moleque. Fez assim, ó. Plocked. É bonito pra caramba. É o que alimenta, na real assim, da alma. Aqui é o retiro espiritual. Fala certo. Relaxa. É, Mariana. Você para pra pensar em um monte de coisa da vida. Sim. Você vê que... Você aprende um monte de coisa. Muito rápido. Muito. Você aprende com você mesmo. Com os outros também. Tem que fazer de mal. É que eu sozinho, né? Fez de Plocked. Não machucou ninguém, não? Não machucou ninguém, não? Não. Estava no dia que a gente teve que dormir lá fora. Eu fiquei imaginando. Se machucou, machucou só o velhinho que nego veio de noite aí. Não, dizendo. Pô velhinho, que nego assim... O velhinho já viu até fantasma aqui nessa porra. O velhinho. Tchau. Tchau. Tchau.